Eu falo galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um Corrida de Leilão aqui, Bolso Liso Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Pra ficar por dentro de todo o conteúdo Porque hoje o Bolso Liso vai ser de 2 milhão só, não vai ser, tá? Vou botar um lance mínimo aqui de qualquer, que dependendo do carro, aí vocês se viram nos 30, tá bom? Vamos que vamos Ó, preparados? 2 milhãozinho, já deixa o seu like, mano, meta de 2,390 E-mail, conto com vocês, salvão o feminino dos Pro, cadê? Adoro, RWD, hein, lembrando RWD, hein Tá, são traseiras Vamos ver qual que é o primeiro, opa, Mayers Monks, quem que vai? Eu não vou não Não, 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 vou tentar não Vai não? Eu vou de Mayers, então Não, vou não Tô pensando, vou não, vou não, vou não Pra que que eu vou de Mayers? Tá doida? Então, vamos lá, Mayers saiu fora Vamos dar uma olhada pra ver o que que nós vamos ver aqui no leilão de hoje Opa! Ford Mustang RTR Spec 5 Oi! Eita, nossa senhora Cadê? Carrega, leilão, meu Deus do céu Cadê? Nossa, você já escreveu, já? Já? RTR, mano, Spec 5 Meu Jesus, é agora Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que... Hã? Oi, é o Comet Comet Mustang RTR Mas é o que? É corrida? Corrida Corrida? É de corrida hoje De corrida Corrida de leilão Vamos lá Opa! Nossa! Calma aí Oi! Quem é que vai? Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Não, 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 não Pode não Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Deixa eu ir, deixa eu ir Amei, velho É um MGC link Aumento de velocidade Tá pesquisando, cara Meu Deus do céu Ah, mas você vai com o carro original Uai, pra mim não apareceu, não Eu acho que eu peguei Biel pegou Biel pegou Biel já pegou Biel, rapaz Biel vai dar trabalho Eu queria falar, não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai Vou ir rodando de novo Parei Quem que vai vir? Opa! Pós-Caiman GTS Eu acho que É, sei lá Vou tentar Gente, lembrando Pode turnar Pode turnar Só não pode trocar A tração, tá? Pode ir mexendo em tudo Só não pode trocar A tração Comprou? Comprou Ah, eu tô pesquisando Black Lion Acaba de comprar a Caiman Eita, mano A coisa tá ficando séria Hoje o negócio Tá ficando desorientado Só vou nada Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Vamos parar Parou Eita Nissanismo GTR LM 1995 Quem é que vai? É bom É bom É bom É bom É bom Faz curva MJ4 Se é o Beto Ná Ganha Vamos ver Ganha Vamos ver quem é que vai Vendedor Vendedor Quem que é? É o MJ420 Blaze Comprei Comprei Fred Ô Fred Morre Fred Fred tá muito lentinho Hoje Ô velho O Fred tá muito lento Muito lento Cara Esse Xbox tá fraco Pelo amor Você também G3 Você tá tentando? Tá Eu tô quase Tentando o meu na parede Vamos lá Eita Oi V12 É V12 não Essa aqui é V8 Biturbo V8 Biturbo V8 Biturbo Mercedes-Benz LSS L SS AMG Desculpa Loucão Loucão nada Loucão é você que não consegue pegar nada aí Jogo na cara mesmo Você me chama de careca todo dia Não é por opção Que eu sou careca não E você não tá pegando também Porque é uma opção Sou atrasado do Enem Sou atrasado do Enem Eu não vou nem falar que eu perdi a inscrição Eu esqueci de fazer Não, não Eu já comprei Comprou o G Reis Comprou o SLS Olha o Marco Quero empolgado Olha os próximos que vim aí Eu tenho que comprar também Você está ligado Não pode não Você é o último Posso sim Aqui o último Você é careca Sou careca Eita É meu aí Lopes Comprei Eu ia aditar Mas você já vai comprar Vou comprar Lopes Valeu Próximo Eu vou comprar Comprei Lopes Vim de Lopes Nem sei se presta Vou descer lá embaixo Descer lá em cima É meio difícil É É É verdade Post 901 GT2 RS Tem que ser meu Oi pai Isso anda hein Gostosinho no azeite Quem é que vai Eu vou Consegue? Tô tentando Vamos lá tartaruga Confio em você Bora dar que esponja Sei Comprei Ah você comprou? Comprar Consegui Tchupi PC pai Receba Eu cliquei em comprar E não foi PC rapaz PC O Dark então Acaba de É O Dark acaba de fazer Aquisição num pó cheiro 911 Agora eu vi Vamos lá The ultimate The ultimate Bolso liso Eita Prua Olha o carro Que apareceu Fred Fred Você quer a pró Não Tô de boa Eu já comprei Né Eu já comprei Já Já Vai Guima Vai Guima Vai Guima O jogo tá carregando Se o Fred comprar Esse aqui ele ganha Ele sabe dirigir Sabia Mano eu tô doido Querem comprar esse carro Você não pode Parou O jogo não cai O jogo não cai O jogo não cai O jogo não cai Ainda vou comprar Na sua frente Manicure Eita o detonador O detonador Eita O detonador comprou Eu acho que o detonador Ganhou Eu acho que o detonador Ganhou Eu tenho quase certeza Esse Ele sabe dirigir Não sei Mas se souber Ele ganhou Se souber Ele ganhou Esse carro aí Nossa senhora Se não souber Passa pra mim Ah Já veio TVR Griffiths Pode trocar Não Nossa senhora RWD Anda Caralho Atualizou aqui agora Acho que deu uma travada Tem alguém competindo comigo Ou eu tô competindo Você tá competindo Com o Guima Ah o Guima nem no jogo Tá Se eu perder pra ele É o bicho tem MVNE SSD Tudo junto lá Tá 48 Que MT era É 458 Acho que eu Dizia ter errado É 548 Ah eu coloquei 458 O outro aí falou 458 Carregou Manicure Carregou Manicure Tá animação aqui Ele tá entrando na tua mente Eu odeio quem falou 458 Não sei quem foi Tá entrando na tua mente Cê tá caindo Nenhum leilão para exibir Eita Terminando em breve É terminando em breve Vai Terminando em breve Ah apagou a Guima tag Bosta Calma aí Lota Coitado Tag mano Tô quase comprando Mano meu não dá pra colocar a Guima tag toda Que pena 548 Tá Fechou 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 Perderam o carro RWD mais foda que sim Relaxa Vou pegar o melhor Perderam o melhor Um dos melhores carros que tinha Parou Olha ele de novo aí Quer ver ó Eita Nasca Esse é de DLC Nasca É bom esse carro? É Imagina Tem 2JZ Travalo 2JZ Crowlet Aspecto não é V8 né véi Que estranho isso Mas é um 2JZ Eu também não entendi muito isso não Mas é um 2JZ muito bom Comprei viu Manicure Ah não Tá carregando véi Vai Já resgatei o carro Vai com Deus Você vai de HipHod Fred Fica a vontade tá Vai lá Compre o HipHod Mano O Fred O Fred ele é Nossa mano Tem que treinar Tem que treinar Deixa o like aí É rapaziada Já estou aqui com o meu lotozinho Xunadex Tá ligado Os meninos tá aí também Com os treinos do Xunadex Tem gente que tá reclamando Tem gente que tá feliz Tem gente que não tá feliz Nem que tá reclamando Tem gente que tá né Uma conta aí Tem gente que rouba os amigos né Guima Eu tô tão triste Que eu peguei o carro do Manicure Cara Nossa Eu fico assim Uma tristeza Tá em depressão né Guima Nossa É uma tristeza assim Descomunal Pode sediar É até sacanagem né É coitadinho Pode sujar Vale sujar o amiguinho Vale Não Vale não Vale não Não vale nem sujar E nem vale relargada hoje Tá Só avisando vocês Vamo que vamo O que começou a encostar em você Foi sem querer Melhorar ainda lá vem o último Que feliz Nossa senhora Véio Vocês já começaram a corrida? Vamo começar agora Ah tá É porque tá tela preta aqui pra mim Ah vamo que vamo Não é em último Que feliz Ah não Manicure Cê não jogou praga pra assistir Ah Chuta que é na rumba Ah carregou Ah carregou não Lazarenta Nasci em primeiro Respeito É de HipHod Quanto tempo vai virar? A HipHod Véio Parou de debochar Tem um ACLK e um VUCA E agora? E a SLS ainda Não esquece E um Nasca E um Na E um HipHod Vamo embora E eu Ó o HipHod ficando Já tô em último Ah tem um RTA também Nós não esquecemos dele não né Nossa meu carro não arranca Véio Virei Não de Jeovar foi esse Véio Eu acho o cara do VUCA Tem muita mão Tem não Mão nenhuma É a mão nenhuma Eu tô até com medo De andar Pé dele Ô Dark Que isso hein Que cara Eu passei agora Não Vou guim então Rombado Mano Esse frio muito É isso aí É formal Pior que dá O que é pra querer Véio Eu tô em vez Que beladrão É que mal é Que beladrão Vó Vó Que que tá aí Fred Rombado Mano Que traga do HipHod Tô louco Tô tentando ir atrás Vocês aí Mas tá difícil Meu carro tá até andando Mano Mas Depois da sujeira Ali que rolaram comigo Eu fiquei chateado Sujeira Do freio Três anos antes Véio É É que eu tô com medo Que sarra aqui Nossa Véio Volta no HipHod O que? Vão dar a volta no HipHod Vão dar a volta no HipHod Eu vou te bater Eu não sei Mano Mas eu acho que eu não coloquei freio no meu carro Caraca mano Meu carro não transiciona Colocou 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 Eu tava assistindo lá Tu colocou Ah Você tava vendo minha tunagem então Eu não sei se eu não falo assim Eu não sei se eu não falo assim Não falo não Eu não tenho tranquilo falar Que você tava transmitindo Porque ele falou Foi no Hakai Então eu falei assim O Hakai não falo não O que é isso? O cara do Dark Spawn Eu consegue tracionar tudo no chão Mano Eu ia ficar te tracionando com força É o Hakai É o Hakai Impressão Minha ou vocês estão dando a volta já aí? Eu tô com a mão no último aqui Sério velho? Sério? Hip-Hot Isso se chama pendrive Se chama nível mil online Meu carro tá se tracionando muito de lateral De traseiro Eu nem sei porquê Eu também Isso aí dá dia com furvalinho Tem que ser o pezinho Tem que ser o pezinho de cinderela Sim Ai Esse cara não pilotou nada mano Tá rodei Opa desculpa Consegui 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 Humilhou a volta de todo mundo já Como é que ele está em último mano? Tem? Olha o Fredão aqui Fredão Pô mano O RTR está em último velho Ah não O RTR está Não Não O último ali é o Manitore Ah mas mesmo assim velho Eu acabei de pegar um ponto de controle Ele estava na frente da RL É isso velho Vai terminar o pereca Vai Terminado E a final terminou Eu estou na terceira volta? Eu estou na quinta 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 também Eu estou na quinta Eu estaria assim Essa volta aí significa muitas horas de online Não é isso Fazer passeio e guima ainda É mano é isso aí Quarto colocado Não teve muito o que fazer Mas comazão na frente da CLK Está maravilhoso Não e na frente do Lotus Evilla Na frente do HipHod Melhor ainda Na frente do HipHod Não HipHod é ninguém Os carros classe X mano Os carros classe X em segundo Em terceiro Em sétimo Lamentável isso aí Caramba mano Detonador de Vulcan mano Olha isso mano Que isso Se esse Vulcan fosse na minha mão Que delícia Quer dizer É Se eu tivesse comprar Nossa Dá para fazer um estrago esquisito Esquisito É isso galera Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e fui